Tem um cara que vai matar o cara Minha mãe foi pra Brasília Nossa, é certo Máscara da Martino, meus dedos igual anel Máscara de Rania, pra você não sabe quem eu sou Young, Saga, Ocano, Drift, JR, X7 Vou rachar caixa de câmbio se eu tiver de mau humor Tokio, Tomare com Anagawa, Kizashi Que não é barra, Kiri, meu Genomangue, Kiyo Eu não vou seguir Bushido Num Go AP sem as mola Cara, eu só tô começando Young faz música nova Seis track em cada mix Seis OMA, Shaps 6 Triple 6, 6, 6 Imuniada no físico Cinco ou seis gote na bota Achando que eu sou anticristo Eu faço ciclo de chacra Eu colo em todas as provas Tô lachando de piso Como Celeste e Almeida Tipo um álbum, sou doce por cenário tal Eu te mato com a língua Já te falei que cê é linda Quem te falou que eu sou ninja Eu sou um monstro, um One Ford Chama o Genomangue Rouba meus Orbs Megatron ou Megazord Pazara reencarnado Cheio de sangue do Galford Mergulhei num lado escuro E saí do outro lado Querendo voar Kavazaki ninja, bala clava Full inferno Mascara da morte Nos meus dedos igual anel Kavazaki ninja, bala clava Full inferno Mascara de Rania Pra você não saber quem eu sou Eu sou o fim da Rania Não Alguém tem vantagem Vai, olha Eu não consegui Eu não consegui Eu não consegui O pai O Gui é o único É o único É o único, velho Eu nunca ridico Vai, 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 vai Ah, não acredito Ah, eu não creio Oh, na moral Eu sou o filho da puta Eu odeio vocês Triste Minha mãe vai E aí você ir pra praia Vai Ooooooooh Aaaaaaah Tem dois caras, tem dois caras Meu Deus Meu Deus, velho Não chuta, Diego Não chuta, Diego Não chuta, Diego Ah, meu Deus Ah, é pra ter medo Esse cara que me matou Morre Me matou na granada Não Batei o entinho Você não fugou Vai, vai, vai